Eu deveria ter escarregado o caminho de areia No lugar é errado No que ter beijado você No que ter amado você Eu dava tudo pra você Pegar suas cores e mudar pra outro Que cheiro, papo de álcool e seu rosto no fundo Eu dava tudo pra você No exato segundo Eu entrei no cartão dela Que eu não quero o papel Que você é minha língua Escanto das pernas dela Achei que eu quero Ranca ela do meu peito Porque só um milagre Pra esquecer aquele beijo Que eu entrei no cartão dela Que eu não quero saber Eu passei a minha língua Escanto das pernas dela